Quando o cachorro falava, gato falava também Gato tinha uma bodega como hoje os homens tem Onde vendia cachaça bem perto do armazém Com a balança armada para vender cereais E na bodega vendia bacalhau, açúcar e gás Bolacha, café, manteiga, miudeza e tudo mais O peru vendia milho, porco, feijão e farinha Com o cachorro de banana, amastar de macacovinha Raposa também trazia um garajal de galinha O ariba vendia escova que fazia do bigode O urubu vendia goma porque tem de lá vai pode E a onça sussuaranda vendia culo de bode Carneiro passava a noite junto com sua irmã Descalançando algodão e quando era de manhã Para o armazém do gato trazia um saco de lã E todo bicho já tinha no armazém seu contrato Porém vamos deixar isso para tratar de outro caso Relativo a intriga do cachorro com o gato Ele amando o cachorro efetuar uma prisão E o cachorro passando na casa do gato então Pediu pra beber fiado e o gato disse foi não E disse compadre gato eu vou prender o pré-á Porque carregou a filha do coronel Cangambá E o mesmo já deve a honra da filha do seu guará E tornou dizer compadre bote mais outra bicada Que eu só sei pegar valente depois da gata escorada E o gato sorriu e disse essa não lhe custa nada E subiu na prateleira e uma garrafa desceu Um cruzado de aguardente o cachorro ali bebeu Botou fumo no cachimbo, pediu fogo e acendeu Ali começou a beber, garrafas secaram três O gato fez um discurso falando em língua inglesa Cachorro por sua vez também falou em francês A gata mulher do gato saiu do quarto e vem cá E disse muito zangada você dos poços é de mar E o gato disse mulher da porta dormir pra lá O gato foi se deitou e o cachorro foi embora Viram dizer o de casa e a gata disse o de fora Quem é respondeu raposa fui eu quem cheguei agora O gato se levantou numa cadeira sentou A raposa também sentou o gato quando a raposa tem que fome e beber doce Então assim compadre gato o senhor não pensou direito Bebendo com o cachorro um safado sem respeito Se seus amigos souberem o senhor perde o conceito Beba com os seus amigos seu irmão maracajá Major porque doutor bu e o coronel cangamá Eu também gosto da prosa Sambo dança e digo loa Mas com gente igual a mim Civilizadas e boas Eu não vou andar com gente de qualidades à toa Eu me dou com gente boa como o compadre urubu Dona Ticaca de Souza e o meu primo Timu A professora de boia e o meu sulucucu Cachorro compra fiado porque quer mais ele tem Com a mochila de nica que por detrás se vê bem Pendurada balançando porém não paga ninguém O senhor é conceituado da roda palaciana Cachorro vive na rua tanto furta como engana Com um baralho no bolso jogando e tomando cana O gato se levantou se perguntou admirado Com o padre isso é verdade ele me deve um cruzado Eu não dei fé da mochila por isso eu vendi fiado Mas porém vou atrás dele daquele cabra estradeiro Dou-lhe um bote na mochila e arranco e tiro o dinheiro Sendo eu disse a raposa passava-lhe o granadeiro O gato se preparou se amarrou o cinturão Correu-lhe as balas no riff e passou lixa no facão Pegou um copo e bebeu de água ardente com limão Encontrou com o cachorro disse é triste o nosso progresso Ou tu paga o meu cruzado ou quer que eu parte um processo O cachorro afastou o pé e lhe disse eu não converso Ali deu um tiro e disse é assim que eu despacho O gato se abaixou se passou-lhe o riff por baixo E deu-lhe uma bala certa que quase derrubou o cachorro O cachorro que também tem pontaria fiel Todo roubo pega na pistola a bala de um revel Crocou-lhe o tronco do rabo que descobriu o anel Depois de trocarem tiro divertiram num punhal Gato pulava de costa e dava salto mortal Cachorro por sua vez também traquejava igual Dali acabou-se o tempo na porta do barracão Da baronesa preguiça comadre do rei leão E ela telegrafou pedindo paz na questão Ele é um torno mandar um telegrama pra trás Dizendo minha comadre a levanta a bandeira e grita em paz Ela não tinha bandeira Levantou a macaxeira e ali ninguém brigou mais A intriga é muita raiva e o mau pensamento é pai Da casa da malquerência o desmantelo não sai Enquanto a intriga reina a evolução não cai Enquanto a intriga reina a evolução não cai